Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabio da Net.com. Eu quero apresentar vocês essa ferramenta que é o FNB48. É um dispositivo para medir protocolos de carga para qualquer tipo de aparelho. Beleza? Bom, nós ligamos ele, fica nessa tag inicial com 6 dígitos, no caso aqui 5 dígitos após a vírgula. Aqui está entrando uma tensão por esse cabo de 5 volts, mais ou menos. Não está carregando nada no momento, por isso que nem a corrente e nem está aparecendo aqui os watts. Ele tem um acelerômetro, ele pode virar a direção que você estiver com o seu cabo. Tem outras funções. Aqui ele mostra a temperatura que ele está trabalhando, a curva de 100%, tá ok? Mostra aqui a mesma tensão, está tudo zerado. Aqui mostra a tensão mínima, a tensão máxima e tensão de trabalho, tá ok? No caso aqui seria uma tensão média na carga, seria esse AVG aqui, tá bom? Essa outra tela também nos mostra a mesma tensão. Trig Time eu deixei desativado, Trig Rec também, não estou gravando o Trigger. Esse cabo está trazendo pra mim essa tensão de 5, mais de 5 volts, dados positivos 2.84, dados negativos 2.84 também. Porém, ele não está carregando nenhum aparelho. Vai alterar aqui só depois que ele começar a carregar, pra ver o quanto o seu aparelho está recebendo, ok? Como ele está trabalhando, se a linha de dados positivos e negativos, está trabalhando legal, ok? Aqui é uma leitura de ondas, no caso parecido muito com o osciloscópio, tá bom? No caso aqui está medindo a tensão, tensão contínua, né? Essa aqui é a leitura e você pode estar alterando também esse tempo de tensão. Aqui está em T, 200 milissegundos. Se você colocar aqui pra sua esquerda, empurrar essa chave pra sua esquerda, ele vai diminuir. T, 100 microsegundos, aqui também muda a frequência, 27.90 kHz, 50 microsegundos, e aí também o tipo de onda vai mudando aqui, tá ok? T, 10 microsegundos, 5.0 segundos, 3.1, aqui também a frequência aumentou, 28.12 kHz, aqui é o limite. Se você segurar mais uma vez, ele vai mostrar aqui a tensão contínua, trabalhando, olha só que interessante, essa é a tensão contínua do seu cabo, do seu carregador trabalhando. Ele também tem como ajustar, aqui está no limite, eu vou diminuir a velocidade, ó, pra vocês verem aqui, tá mostrando agora a tensão contínua com a corrente. Então, você vê qualquer oscilação que tiver na corrente, dá pra ver nesse modo azul aqui embaixo. Vamos diminuir mais um pouco, ó lá. Um segundo, lá em cima lá, um segundo, e a corrente aqui embaixo trabalhando. Então, ele diminuiu até 2 segundos, 5 segundos, e aqui está no limite. Se você segurar mais uma vez essa chave aqui, essa chave preta, tá bom? Você segura ela, pressiona, aqui mostra dados mais e dados menos. Eu vou botar pra carregar esse aparelho aqui, um Samsung, e você vai ver a alteração que vai dar. Olha lá, ó. Você vê a alteração que deu. Porém, nós vamos conseguir ver essa alteração real aqui nesse modo, ó. Olha lá. Dados mais, 2.793, dados menos, 2.785. Nesse caso, eu vou ligar num carregador convencional. Mesmo que esse cabinho ligado aqui já, eu vou conectar um carregador um carregador convencional. Esse aqui é um Takaidi. Ele tem uma porta turbo também, que depois a gente vai testar. Ó, conectamos aqui, e eu vou desconectar esse cabo aqui embaixo. Olha lá. Agora sim, estamos vendo a maneira correta que ele tá trabalhando. Ó, ó. Dados negativos. Um ponto, ele fica... Vamos voltar aqui e voltar com ele, ó. Estabilizou. Dados positivos, 1.500 e pouco. Dados negativos, 2.750. Você pode ver aí, tá usando aqui uma corrente de 0.2976, 1.5568 watts. E aqui tá a tensão. Mudando aqui, a gente pode ver aí, ó. Dados positivos e negativos. Você vê a tensão, como ela trabalha, ó. Tensão contínua e aqui é a corrente. Tá trabalhando aqui é 0.2 segundos. Vamos diminuir um pouco, 0.1 segundos. Aqui tá no limite. 0.5 segundos. Aqui não fica legal. 0.2 segundos você tem uma leitura legal aí já. Como teríamos aí no osciloscópio. Esse mesmo gráfico que a gente vai ver no computador, tá? Ele tem um software pra computador. Aqui ele mostra a resistência do cabo. Tá mostrando aí, ó. 9999,911. Aqui é a carga real, 5.22. Aqui é a corrente que ele tá trabalhando. Voltamos mais um aqui e voltamos para o modo mais simples. Como eu mostrei, ele tem um acelerômetro. Ele pode virar pra direção que você tá. Nesse modo aqui ele tem 5 dígitos. 5 pontos, no caso, mais 4. Se você apertar mais uma vez, ele fica com 6 dígitos. Beleza? Agora eu vou desconectar o cabo. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas funções do menu. Tá ok? Funções rápidas aqui do menu. Eu vou segurar aqui a chave pra esquerda. Deixa eu ver. Chave pra esquerda. Essa é a função menu. Onde você pode estar ajustando o brilho do display. O Stand By Bridge. Stand By Time. No caso que você selecionou. No caso eu apertei OK com a chave aqui, ó. Aperto OK. Vou apertar OK de novo. Ficou verde. Opa! Aí você pode descer. Data Transmission. Deixa ativado. Porque esse modo que você vai poder estar transferindo as informações e recebendo do computador. Não mexa muito nessas funções. Tá OK? Temperatura Symbol. No caso aqui tem Gels Celsius e Fahrenheit. Então aqui eu não mexi. Não procurei mexer muito aqui. Bluetooth. Esse aqui não vem Bluetooth. Porém tem esse com a função Bluetooth também. Porém quando eu comprei esse não tinha. Então eu peguei sem Bluetooth. Mas pra mim é desnecessário. Porque eu vou usar o software do computador. G-Sensor Setting. É esse modo de acelerômetro. Que ele pode virar os números pra você. Start Page. Você pode ativar ou desativar aquela página inicial. E Factory Reset. Também não mexa aqui. Eu vou voltar com a tecla branca. Que é essa tecla Back. Pulamos pra cá. Aqui é o gravador de curva. Aqui eu desativei tudo. Não ativei nada. Tá bom? Porque eu não quero gravar. Porque eu posso gravar pelo software do computador. Então aqui eu não mexi em nada. Modo Trigger. Também está tudo desativado. Que eu posso usar tudo no computador também. E aqui. Aperta a tecla branca. Volto. Fica verde. Pulo pra direita. E o SIS que é o sistema. Eu já liguei 129 vezes. Serial Number. E o software 2.30. Eu vou ensinar vocês como é que você muda de software. Porque ele deu um pouco de trabalho pra ser reconhecido pelo computador. E eu vou mostrar o passo a passo pra você não ter perrengue aí na sua assistência. Pra você atualizar e poder estar usando o software dele no seu computador. Voltando aqui. Ele tem uma função muito interessante. Que eu posso estar fazendo o que? Porque. Eu posso estar. É. Deixa eu ver. É nessa. É nessa opção aqui. Enter Trig. High Voltage. Eu posso estar controlando a carga que vai sair dessa porta USB 3.0. Essa aqui é uma porta USB 3.0 de entrada. E essa aqui é uma porta 3.0 de saída. Tá bom? Então eu vou dar. Aqui de novo. Vou clicar. Essa chave preta. Ok. Aqui ele vai entrar. Ele vai detectar o protocolo primeiramente dessa porta aqui. É uma porta comum. 5 volts. 1.5 amperes. Aquele que aqui não entra no caso. Ok. Então ele já detectou. Apple. Tá dizendo que não carrega. DCP 5 volts. 1.5. 2.5. Esses outros protocolos aqui não vai atender. Aqui esse é 2.0 porque aqui já é turbo. Esse é SCP muito pouco usado. E aqui tá finalizado já o protocolo. Se eu mudar pra essa porta 3.0. Qualcomm 3.0. Ele vai ativar. Vai perguntar se eu quero continuar. Vou clicar em OK. Ele vai mostrar lá. Apple 5 volts. 2.4. BC 1.2. No caso vai ser igual a outra. Samsung. Ele vai carregar nessa função. AFC. 9 volts. No caso 12 volts. Não vai atingir. Huawei. 5 volts. 9 ou 12. Tá bom. A porta quick charge. Que é a porta turbo. 5 volts. 9 volts. E 12 volts. Essa porta minha que carrega. Nessa velocidade. QC 3.0. Até 11.94 volts. É a tensão máxima. Então é muito interessante. Esse tipo aqui de. De protocolo. De medição. Essa aqui é a Qualcomm. QC 2.0. Isso aqui tem que tomar cuidado galera. Porque isso aqui você pode controlar. Essa saída de tensão. A saída que vai sair aqui. Então muito cuidado. Então posso quitar alterando para 5 volts. 9 volts. 12 volts. Vamos ver se vai para 20. 20 volts ele não bate. A QC 2.0 não chega a 20 volts. Então toma muito cuidado. 10 volts. Tá bom. Já na 3.0. Eu vou selecionar né. Apertei o OK. Ele vai aparecer lá ó. Menos 200 milivolts. Mais 200 milivolts. Então se eu colocar essa chave para a direita. Ele vai aumentar ó. Até 12 volts. 10 volts. Então se eu conectar agora um celular aqui. Que não seja. Que não tem esse protocolo turbo. Você pode estar queimando o seu aparelho. Tá bom. Então não mexa aqui. Recomendo não mexer. Isso aqui é só para você testar os seus carregadores. Tá bom. Só para testar. Então volta aqui. Zera. Volta lá para os 5 volts. Para você não estar queimando o seu aparelho aí. Tá bom. Então back de novo. Vou dar OK. Esses protocolos Huawei também. São protocolos de detecção de carregadores. 5 volts. 9 volts. E até 12 volts. Esse Huawei SCP. Vamos ver se ele vai aparecer. Não apareceu. Esse Samsung FC. É um outro protocolo. Que alguns aparelhos Samsung tem. Outros não tem. Vai até 9 volts. Se eu não me engano. Olha lá. 9 volts. Se eu selecionar. Olha lá. Se eu deixar nesse protocolo. Agora. Vai sair 9 volts daqui. Então como eu falei. Toma cuidado. Não mexa muito nesse setor aqui. PD Trigger. É uma leitura aqui. Do trigger. Tá em quase 5 volts. Dados menos. 2.700 e pouco. E dados. Dados mais. No caso. Dados menos. 2.700 e pouco. Eu volto. PD Converter. Converte. No caso. Enter. PD Converte. Aqui também é muito perigoso mexer. Não fica fuçando aqui. Aconselho eu não ficar fuçando. Tá bom. Aqui no caso. Eu posso estar aqui aumentando. Tá vendo aqui. 10 watts. Eu posso estar aumentando. Tudo. Tá vendo. Eu mexo aqui nos watts. Aumento aqui os amperes. No caso a corrente. Eu vou estar aumentando aqui até 60. Tá vendo. 5 volts. 3 amperes. 9 volts. 3 amperes. 12 volts. 3 amperes. 20 volts. 3 amperes. Não aconselho. A não ser que você tenha uma noção muito grande. Do que você vai estar fazendo. Se o seu aparelho suporta esse tipo de corrente. 5. Tá bom. Vamos ver o que mais tem aqui para mostrar para vocês. Mais para baixo. Esse VOAC também não se usa em nenhum aparelho aqui no caso no Brasil. Nunca vi pelo menos. Esse protocolo também. Nunca vi aqui no Brasil. Também tem esse de baixo. 10 volts. 6.5 amperes. Também não tem esse protocolo no Brasil. E volta aqui para cima. Vamos ver se tem mais alguma curiosidade para mostrar para vocês. Bom. Já mostrei o protocolo de carregamento. Ok. Se eu conectar aqui. Ele já vai aparecer ali. O que ele está consumindo de corrente. Ele está quase 100%. Por isso que ele está puxando pouca corrente. Mas está mostrando aí. Dados mais. Quase 1 volt. Dados menos aqui. 66 milivolts. Ele está na porta turbo. Ele está usando o protocolo Huawei. SCPIQC 2.05 volts. Se eu mudar de porta. Vamos ver se altera aqui essa corrente. Estou achando a corrente um pouco baixa para esse aparelho. Olha lá. Mudei de porta. Estava na porta turbo. Esse aparelho não é turbo que eu estou carregando. É um J400. Tá bom. Então ele não vai carregar em velocidade turbo. Porém. Está carregando em 0.500. Quase 500 miliamperes. Ele está com quase 100%. Ele está trabalhando. O aparelho a uma temperatura de 24 graus. Não a temperatura ambiente. É a temperatura do aparelho. E está lá. Dados positivos. 3.293. E dados negativos. 0.300. Então. Isso aqui tem que estar no aparelho. Tá bom. Dados positivos e negativos. Para poder estar carregando. Geralmente. Se não está carregando turbo. Ou não está carregando. É porque esses dados aqui. Positivos e negativos. Não está funcionando no seu aparelho. Vamos testar essa porta aqui. É tudo. É tudo. É tudo igual. Só tem aquela porta turbo. Que é a última. Aqui está carregando já. Com dados positivos. E negativos iguais. Praticamente. Mas está sem protocolo de carga. Está vendo. Aqui não tem nenhum protocolo de carga. É um aparelho muito interessante. Dados positivos e negativos. 6 dígitos. 5 dígitos. Vamos ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Aqui eu aciono esse grupo. Porém esse grupo aqui. Para ser franco. Eu ainda não adentrei nessa parte de grupos. Selecionar grupos. Ele seleciona até 10 grupos. Ele grava até 10 grupos. Eu ainda não mexi nesse setor. Aqui também. É uma lista de gravações. Record list. Eu também ainda não mexi. Nessa parte. Eu mexi na parte que eu mais vou. No caso. Trabalhar. Vamos ver. Esse aqui é o PD Listener. Vamos ver. Apertei ok. Ele me mostra aqui o protocolo de carregamento. Também. É a mesma coisa. Dados positivos. Negativos. Só que mostra uma caixinha diferente. Aperta a tecla branca. Que é a tecla back. Head e Merkur. No caso aqui. Ele vai ler a marca do meu cabo. Tá. Vamos ver se ele vai reconhecer. Deixa eu conectar. Não vou deixar assim mesmo. Não conseguiu ler. Dash cable. Verification failed. Também não reconheceu. Enable soft dash. Eu não ativei essa opção. Tá. Pelo que eu já li. Não é necessário ativar essa opção. E agora eu vou mostrar pra vocês como atualiza esse aparelho. Antes de irmos para a atualização desse aparelho. Vou mostrar pra vocês a traseira dele. Tá ok. Ele vem com uma entrada tipo C. Ele vem com uma entrada micro USB. No caso a V8. Vem com uma saída tipo C. Esse PDCOM é para o protocolo de diagnóstico. No caso que a gente está fazendo agora há pouco. Você pode aqui desativar ele. Tá bom. Tá desativado aqui já. Nessa parte de baixo tem entrada micro USB. Para fazer a conexão com o computador. E também atualizar o software. E tanto atualizar o software do aparelho. Quanto nós vermos o software no computador. Esse aqui não vem Bluetooth. Por isso que não tem a chave aqui. E aqui em baixo aquela chave que eu mostro pra vocês. É pra esquerda e direita. E pra apertar pra dar ok. E a chave back. Bom vamos lá. Para nós atualizarmos. Temos aqui que primeiramente. Segurarmos essa chave. Segurarmos. Para entrar em modo DFU. Igual do iPhone. E conectarmos aqui na entrada PC. Entrada PC. Aqui em cima. E nós teremos. Essa tela. Para fazer aqui. O update. Ou o downgrade. Desse aparelho. Não é difícil. Não é nada complicado. Eu tenho uma pasta aqui. E eu vou deixar todos esses arquivos. Para vocês. Na descrição desse vídeo. Não se preocupem. Você vai baixar esse. Esse último arquivo aqui. Que eu estou mostrando. É. É. F. Finic. Underline. Update. Clicar duas vezes. Vai abrir. Eu vou rastrar aí pra cá. Tá bom. Eu vou selecionar aqui. O arquivo. Vou fazer um downgrade. Como eu falei pra vocês. Eu vou voltar pra opção 0.90. Tá bom. Eu vou dar abrir. E vou clicar em start. E nós teremos aqui. Que aguardar agora. Ele fazer esse downgrade. Ele leva em média. Um minuto. Eu vou acelerar o vídeo. Tá ok. Feito o downgrade. Ele reinicia. E vai para a versão 0.90. Fábio. Como é que você sabe que tá na versão 0.90. Por aqui ó. Eu vou voltar. Olha lá. 0.9. Versão 0.90. Agora nós iremos para a versão 1.10. Vamos abrir o software. Arrastar pra cá. Open. Vamos aqui para a versão 1.10. Vamos para a versão 1.10. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. 1.10. Ok. Feito isso. Ele reinicia. E nós estamos na versão 1.10. Vamos conferir. A versão aparece em 1.1. Mas é a versão 1.10. Agora nós iremos para a versão 1.51. Para depois ir para 2.30. Dá um pouquinho de trabalho. Mas é muito rápido. Vale a pena fazer isso aqui. Para você poder usar o software dele no computador. Ok. Iniciou. Vamos conferir a versão. 1.5. Desconecto. Desconecto. Seguro. Conecto. Modo DFU. Agora a última atualização que é a 2.30. Perfeito. Reiniciou. Ok. Meus amigos. Agora com o software já instalado ao computador. Nós vamos abaixar esse programa aqui. USB meter. Tem para a versão 64 bits. E para a versão 86 bits. Então você vai ter que ver qual versão é seu Windows. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Para você estar baixando as duas versões. Tudo bem? Eu vou clicar duas vezes. Espere ele abrir. Ele já reconheceu. O FNB 48. Ele tem que ser reconhecido aqui em cima. No canto esquerdo da tela. FNB 48. Serial number. Tá bom? Aqui está correto. Você pode ver que a leitura aqui está em zero. Por quê? Porque não está sendo alimentado. Ok. Aqui está entrando só. No caso. Dados positivos e negativos. Do computador para ele. Perfeito. E eu vou conectar aqui agora. Um cabo vindo do carregador. O carregador. Opa. Desculpa. Aqui ao lado. Não vou colocar em uma porta turbo. Ok. Vamos colocar aqui. O que a gente vai estar vendo aqui. Vai estar aparecendo aqui na tela já. Você está vendo aí. O protocolo é 5.2408. Só que ele já aparece 6 dígitos. Então vamos mudar aqui para 6 dígitos. Ok. E eu vou conectar o cabo para carregar aqui. nessa saída 3.0. Você vai ver aí. Alterou tudo já. O aparelho celular já deu um sinal que já está carregando. E você pode ver aqui no software. Porque ele já está aparecendo o protocolo de carregamento. Vbus 5.21. São 6 dígitos. Ibus. Que é a corrente. Vbus. Que são os watts. Dados positivos e negativos. Funcionando perfeitamente. Aqui estão usando o protocolo Huawei SCP. DCP de 1.5 amperes. Talvez ele esteja reconhecendo o Samsung com esse tipo de protocolo. Agora mudou já. DCP 1.5. O mais interessante desse software. Eu vou acender aqui. Porque aqui é o que a gente está vendo ali. Ok. Essa tela aqui do FNB é a mesma que a gente está vendo aqui no computador. Eu vou estar ativando aqui. Nessa janela. Ó. Está tudo desativado. Vou ativar aqui ó. Dados menos. Dados mais. Ibus. E Vbus. E vou clicar nessa opção control. Bem aqui embaixo. Estou rodando o mouse bem aqui em cima. Vou dar um. Vou colocar aqui ó. Um sample por segundo. Ajustei aqui ó. 1.00 samples post por segundo. E vou clicar. Um control. Create. E vou clicar em play. Aqui ele está gravando já viu. Ele já está gravando no computador. Essa leitura. Muito interessante. Está gravando todo o protocolo de carga. Você pode ver aqui ó. Que a tensão. Está mostrando aqui ó. A tensão é amarelo. Aqui ó. Vbus. Opa. Eu posso escolher a cor que eu quiser. Mas deixa amarelo mesmo. Vbus. 5 volts. 5.220 milivolts. Perfeito. O iBus. O iBus. No caso aqui. É a tensão. Tensão não. É a corrente. Me perdoem. É a corrente. 0.349. 348. Dados mais. Está em vermelho. 0. Está aqui ó. 0.967. 975. E dados menos. 0.971. Então ele está mostrando todo o protocolo de carga desse aparelho. E como eu disse. Como ele está quase 100%. A corrente diminui. Ok. A corrente diminui. Então se estivesse aqui a 20%. 15%. A corrente estaria bem maior. A gente pode. Eu vou apertar aqui o botão. Olha lá ó. No aparelho. 5.218. Olha lá. No software. 5.219. Do jeito que altera no aparelho. Altera. Lá no gráfico. E ele está gravando. Tá bom. Esse protocolo. Caso você queira comparar um aparelho com outro. Por exemplo. Você pode dar um nome para essa gravação aqui. Você pode salvar. Você pode vir aqui ó. Safe. No caso aqui eu tenho que pausar. Essa gravação. Você pode pausar aqui. Save. E você pode dar um nome aqui ó. Protocolo. É. J400. Ó. Proto. Proto. Proto né. J400. M. Então você vai saber que essa aqui é uma leitura correta. Uma leitura correta. De protocolo de carga. Então é uma ferramenta. Sensacional para ter na sua bancada. Tá. Vai te ajudar bastante. Eu tenho certeza disso. Eu sei que vai me ajudar bastante. Eu nunca trago para o canal algo que. É apenas bonitinho. É para agregar a sua bancada. Ela não está no valor alto. Você pensa. Vai ser um valor exorbitante. Não. Ela não tem um valor exorbitante. Eu vou deixar o link dessa ferramenta aí para vocês. Na descrição desse link. Para você estar visitando. O site da Banggood. Está dando uma olhada lá. Para sua bancada vai ser ótima. Lembrando. Essa aqui não tem bluetooth. Por que? Porque eu estou usando o software do computador. Para mim é muito mais interessante usar o software do computador. Para você ver o gráfico aqui. O azul é o dados menos. Ele subiu. Ele está em alta. Ele subiu. Deu um pico. Deu um pico. Agora ele desceu. E estabilizou junto com os dados positivos. DP e DM. Dados positivos e dados menos. A tensão continua estável. No caso a corrente. Desculpa. Continua estável. 0.347. E também a corrente contínua está estável. 5.222. Beleza pessoal? Gostaram do vídeo? Está faltando alguma coisa? Comentem. Deixe seu comentário aí embaixo. Muito importante você comentar. Fazer mais perguntas para que eu possa estar respondendo. Não deixe de comentar. Ok? Qualquer tipo de dúvida que eu puder estar tirando a respeito dessa ferramenta. Seria interessante eu responder. Caso eu não tenha informação no momento. Eu pesquiso para você. E respondo. Vou fazer um teste. Eu vou desconectar essa porta. E vou colocar nessa porta da frente. Vai parar de medir. Você vê que pode medir lá. Ficou todo. Ele está medindo só o cabo aqui de dados do computador. Olha como subiu lá. Dados mais. Dados menos. E vou conectar nessa porta aqui na frente. Vamos lá. Ok. Olha como mudou a tensão. A corrente. Vou ter que dar aqui de novo. Ctrl. E play. Olha como mudou a corrente. Olha lá. Dependendo da porta. Onde você conectou. Eu conectei aqui. Está dando uma tensão de 5.196. Uma corrente de 0.687. E olha como estão os dados negativos e positivos. Olha como está trabalhando. Vamos ver aqui que protocolo ele está usando. Ele está usando um protocolo desconhecido. Olha só. Aqui ó. Desconhecido. E aqui mostra a resistência ômica do meu cabo. Tá. Está dando 7.569 alguma coisa. Essa aqui é a resistência ômica e o aparelhinho funcionando a 26.7, 26.8 graus. Aqui ele dá um alarme. Aqui ele dá um alarme no caso de picos de tensão. No caso essa ferramenta você pode estar usando ela a 4 volts a 24 volts em tensão contínua. E até 6.5 amperes. Também na tensão contínua. Então aqui se caso for ultrapassar esse VBus ele cria um alarme. Você pode criar um alarme aqui. Por exemplo. Se você colocar aqui 0.4. Vamos ver. Sound switch. Olha lá. Estão vendo? Ele cria um alarme de pico de tensão. Mas eu vou colocar em 0.6. 0.5. Vamos ver. 0.5. Está ultrapassando ainda porque está dando 0.15.198. Vamos colocar 0.6. 0.6. Perfeito. Normal. Ok pessoal. Pessoal. Se gostou do vídeo. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Tá bom. É um vídeo longo. Eu sei que foi um vídeo longo. Porém eu tive que explicar toda essa ferramenta. Porque tem muitos vídeos. Tanto do Power Z. Quanto de outras ferramentas. Que não tem esse tipo de explicação. Então eu vou estar dando uma editadinha no que eu posso. O que eu não puder eu vou estar lançando o vídeo inteiro mesmo. Beleza? Forte abraço a todos. Deus os abençoe. Aqui foi o Fabio da net.com. Assistência em celulares e informática. Até o próximo vídeo ou próximo review. E fui. Valeu. Tchau, tchau.